Vem outra vez a seleção espanhola. Robyn. Correria pra ele. Em profundidade, Sérgio Ramos. Robyn, ganhou. Cacilha saiu. Robyn pode pintar o gol. É isso! O da Holanda! Arjen e Robyn! A seleção holandesa dá o troco da final da Copa do Mundo. Tira a campeã do mundo pra dançar. Em profundidade, Robyn. Sérgio Ramos. Robyn tira Cacilhas. Tira de novo. E faz o golaço em Salvador. Cinco para a Holanda. Um para a Espanha. Uma estrela de gala dos holandeses.